Hoje Encontrei Você De lá De um lugar Onde está Longe e tão perto Difícil de achar Meu olhar Seu olhar É brincadeira Cantiga de lá De um lugar Onde está Longe e tão perto Difícil de achar Meu olhar Seu olhar Dançou junto Esqueceu de tudo Tanta história Que dá de manhã E a gente vê Que tá com sorte Sente o gosto Do que é bom Hoje Encontrei Você Não quero te deixar Tenho meu bem querer Junto do peito Tarde da noite Parou de se ouvir A cantiga de lá Mas nessa hora Havia você Nossa vez E o lugar Dançou junto Esqueceu de tudo Tanta história Que dá de manhã E a gente vê Que tá com sorte Sente o gosto Do que é bom Hoje Encontrei Você Não quero te deixar Tenho meu bem querer Junto do peito Tarde da noite Parou de se ouvir A cantiga de lá Mas nessa hora Havia você Nossa vez E o lugar É brincadeira Cantiga de lá De um lugar Onde está Longe e tão perto Difícil de achar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Seu olhar Meu olhar Seu olhar Hoje Encontrei Você Hoje Encontrei Você Não quero te deixar Tenho meu bem querer Junto do peito Tarde da noite Parou de se ouvir A cantiga de lá Mas nessa hora Havia você Nossa vez E o lugar É brincadeira Cantiga de lá De um lugar Onde está Longe e tão perto Difícil de achar Meu olhar Seu olhar Não canto comэ tonto Um lugar Obrigado.